Evandro Ribeiro, os crimes que marcaram as últimas horas, os acidentes de trânsito, o que você tem aí? Ô Diogo, além dos crimes, e o descaso na saúde pública, né? Ah, você não vai começar por isso já? Vou começar já, velho. Ah, já? É. Deixa eu ver, pai ou pano? Qual dos dois? Unidade Básica de Saúde do Jardim, União da Vitória. Ah, lógico, lógico. O problema tem que começar no início, né? Exatamente. Em pleonasmo, tem que começar no início. Vai lá, Evandro. Então, até policiais militares tiveram que ser acionados a comparecerem, Diogão, no posto de saúde do Jardim, União da Vitória 3. Você tá brincando? Localizado. Com arma e tudo em punho, hein? Não, não, rapaz, eu fiquei com medo, hein? Por quê? Rapaz, o povo tava bravo, hein? O povo tava bravo. Onde pacientes inconformados com a demora... Joga um beijezinho aí, isso, isso. Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Diogo. Como é que que aconteceu? Vamos ouvir. A gente não deve nada. Eu não devo nada. Eu sou trabalhador. Já tô recebendo aqui, ó. O povo destruindo. Destruindo? Diz que não é uma vez ou outra, não. Não, que querem fechar lá. É, diz que o negócio lá é assim, ó. Não, eles vão fechar. Ah, mas o Diogo, eu entrei lá no posto de saúde, conversei com o pessoal lá, com os enfermeiros. Não tem como, Diogo, a demanda é muito grande. É muito grande. É muito grande, Diogo. Então, passa aí. Qual a unidade, Evandro? Unidade Básica de Saúde do Jardim União da Vitória 3, Zona Sul de Londrina. Do jeito que tá, é melhor fechar. Sabe por quê? Porque daí você não dá esperança pro povo. Vai dar caca? Lógico que vai dar. Você não dá esperança pro povo de que vai conseguir atendimento, primeiro, né? Se a polícia foi lá, Diogo, pelo amor de Deus. Primeiro que você não dá esperança pro povo de que o povo vai conseguir atendimento. Você dá esperança quando você constrói o posto, mas daí o povo chega lá e não tem atendimento. E o que o Evandro falou. Pô, espera alguém numa situação mais grave não ser atendido e vocês vão ver o que que vai acontecer ali. Vem um cara revoltado, faz uma barbaridade lá e depois é fácil culpar ele. Depois é fácil. Ah, mas olha só que descontrolado, olha só o que esse cara fez. Sabe Deus que pode fazer uma pessoa descontrolada quando quer atendimento pra um parente ou pra ele mesmo? Pode quebrar, pode ferir, pode matar, não sei. Eu não sei. A gente vai apontar o dedo é o que o Evandro falou. Vai dar caca. Vai dar coisa feia ali. 7 e 13. Não é de hoje, Evandro. E pelo jeito não vai acabar hoje também. E vai piorar cada vez mais. Tomara que não. Tomara que não. Vai, Evandro.